Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e eu estou muito entusiasmado para poder apresentar para você a Tixi Boot Capital. É isso aí gente, olha, uma ferramenta incrível com várias funções e olha, me acompanha nesse vídeo aí. Você está diante da nova ferramenta de ganhar dinheiro multiplicando o seu capital. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo porque você vai lucrar. Por isso que eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, tá ok? Sabe como você vai lucrar? Quando estiver definitivamente dormindo. É verdade, você não precisa ter experiência no mercado financeiro, que nem eu. Eu e também a nossa equipe de desenvolvimento criou algo inédito. Nosso grupo tem mais de oito anos de experiência no mercado financeiro. Realmente é algo assim inédito do Brasil, diferente de tudo que existe no Brasil. O Tixi Boot Trader é um robô de inteligência artificial, capaz de identificar as melhores oportunidades do mercado financeiro. É claro, realizar as operações sozinho, isso mesmo, sozinho. Ele faz isso tudo no automático. Você que não tem tempo para estudar sobre o mercado financeiro, não tem tempo psicológico para realizar operações, ou assim, você que já opera no mercado, agora você vai poder contar com essa ferramenta que te auxilia a eliminar todas as barreiras, né? Todas as barreiras para você poder fazer o quê? Lucrar diariamente no mercado financeiro. Você pode colocar o nível de assertividade que você desejar operar, reduzindo, claro, muitos dos riscos e perdas. Além disso, nossa inteligência artificial está conectada com os maiores sites de economia do mundo, certo? Possibilitando analisar e evitar perdas no momento de notícia. Então nós temos toda uma estrutura para você. Nosso maior diferencial é ser a única ferramenta capaz de realizar operações com base no book de ofertas, que isso é uma opção muito rara, né? Ou seja, nós analisamos como os maiores bancos mundiais estão operando naquele momento, assim seguimos as fortes tendências. Nesse vídeo, estamos operando com uma conta real, num tempo mais curto, o que é mais arriscado, para mostrar que temos uma assertividade de 75% a 95% de lucratividade. E se você tem algum capital para investir, o retorno sobre o seu investimento é quase garantido. Caso você não tenha para investir, fique, mas fique muito tranquilo. Por quê? Porque é agora que vem a maior parte desse vídeo que eu venho contar uma oportunidade para você. Eu vou te mostrar o que você vai receber na TIX Capital. E eu quero que você confira nesse vídeo agora. Bem, eu vou mostrar para você o que você vai receber aqui na TIX Capital. Primeiro, treinamento de educação financeira. Além de você adquirir a ferramenta, você vai receber um treinamento de educação financeira. Isso é muito importante. Segundo, treinamento de inteligência emocional. Terceiro, planilha de gestão financeira. Quarto, treinamento sobre o mercado financeiro completo com price action, análise de técnicas e padrões candle. Cinco, planilha de gerenciamento de risco. Isso é muito importante. Número seis, estratégia TIX, indicadores específicos sem MG, marketing gale, com 91% de assertividade. E sétimo, estratégia de scalper, indicadores específicos com marketing gale, 93% de assertividade. Oitavo, 200 livros digitais sobre educação financeira. E nove, que é muito importante, treinamento completo de marketing digital. Isso é importante para você. E dez, que para mim é um dos mais importantes. Microfranquia digital. Aprenda a criar renda passiva, podendo se tornar um franqueado, lucrando acima de R$3.600,00 por mês. Ou um gerente, lucrando acima de R$14.400,00. Ou um diretor, lucrando acima de R$80.000,00 por mês. Décimo primeiro, mentoria semanal para os microfranqueados. Isso é importante. Décimo segundo, bônus relâmpago. Décimo terceiro, peraí. O décimo terceiro, bônus da empresa. Eu vou falar do décimo terceiro bônus da empresa rapidinho para você. Por quê? Além desse décimo terceiro bônus, tem mais, praticamente aqui, mais dois bônus. O décimo quarto, que é um bônus surpresa. E o décimo quinto, que também é bônus surpresa. Mas eu vou falar do décimo terceiro bônus. E eu vou falar aqui para você. É, é isso aí. Vamos lá? Então, vou falar aqui para você agora nesse vídeo. Tá ok? Segura que você vai participar também disso aí, ó. Um Cancun Card. Isso. Com sete dias de hospedagem em um hotel cinco estrelas em Cancun. Não é sorteio não, pessoal. É a Tix Capital trazendo para você uma transformação de vida. Sensacional, né? Gostou? Então. Mas não acabou o vídeo não. Vamos lá. Meu Deus, hein? Eu estou super feliz. Sabe por que eu estou feliz? Gente, você não tem noção. Ir para Cancun é surreal. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Vamos terminar o vídeo. Isso que é o mais importante. Como você pode ver, nós tivemos uma lucratividade incrível aqui no vídeo. Certo? Muito rápido. Nós ganhamos dinheiro muito rápido. E você vai ter acesso à nossa ferramenta com muito mais facilidade. Simplesmente através de uma licença. onde é totalmente segura, onde a sua senha fica restrita no seu computador. Certo? Com quatro estratégias incríveis, você vai ter nessa ferramenta. Que inclusive eu já tenho vídeos falando de todas essas estratégias. automação de sinais, boot practice action, estratégia Tixie Boot Trade, um sistema de catalogação para gerar seus próprios sinais. E além disso, você vai ter uma estratégia secreta que vai ser liberada em breve dentro da nossa ferramenta. Bom, nós temos também um gerenciamento exclusivo fantástico e temos filtro para melhorar a sua assertividade aqui no Tixie Boot Trade. Isso é tudo incrível que eu estou falando para você. Caso você tenha ainda dúvidas, veja nossas redes sociais. Veja, procura. Júnior Renda Direta, Tixie Boot Trade. Você vai ver. Eu sempre deixo aqui a minha página, tá? Deixo tudo no meu canal no YouTube e sempre venho mostrando para você oportunidade. Acompanhe o nosso site, tá bom? Enfim, essa é a nossa plataforma e, é claro, entre em contato no meu WhatsApp, que é o DDD21, dígito 973431512. Eu sou o Júnior Renda Direta e até o próximo vídeo.